Tem uma novidade pra você, naquele caso das crianças de 7 anos, os primos que fizeram a maior bagunça numa creche, quebraram muita coisa, ficharam. A mãe de um dos meninos, que também é avó do outro garoto, falou pela primeira vez. O que será que a mãe disse? Vamos ouvir. Eles de costume foram brincar os dois. Aí, ficaram lá brincando, aí eles demoraram um pouco, meu marido e outro, meu filho foram atrás dele, não acharam, aí a gente já ficou preocupada. Chegaram cheio de tinta, aí a gente perguntou, eles falaram assim, a gente estava na casa de um amigo ajudando o pai dele a pintar uma área. E como eles têm muita amizade, a gente acreditou. Aí logo a guarda chegou, e chegou lá e falou, a gente veio aqui porque a gente identificou esses dois que invadiram a creche hoje. Eles não são os meninos arteiros de fazer essa arte, eles são as crianças que brincam, brincam com terra, jogam bola, sabe? Mas de fazer essas artes, nenhum deles nunca foi assim. Pensei, põe de castigo, não vai sair, não vai mexer em celular, sabe? Põe de castigo, conversamos bastante com eles. A escola conversou com nós, nós conversamos com ela e vamos fazer acompanhamento, para não se repetir. A gente fala com eles, eles falaram, nunca mais a gente vai fazer isso. São crianças, né? Sete anos, sete anos. O conselho de tutelar foi chamado, aquela coisa lá da toda, a escola conversou com a mãe, né? Enfim, diz que os meninos vão ser chamados, foram chamados, vão ficar de castigo, não vai poder ver celular, enfim. São algumas das condições aí que a família está impondo para ver se os meninos entram nos eixos, né? Diz que eles são bonzinhos, que eles não fazem isso, mas fizeram. É, tem até imagem, né? Não foi alguém que contou, para ficar em dúvida, não, tem até imagem do que eles fizeram, que não foi pouca coisa. Mas é claro, pode ser uma situação que tenha ocorrido uma única vez, pode, mas tem que ver por que eles resolveram fazer esse tipo de ataque também, né? Alguma coisa está acontecendo, né? É, criança e criança, né? Vamos falar a verdade, né? Sete anos, quem não aprontou alguma coisinha na vida, né? O Banco está uma cara que aprontou a vida inteira. O baiano, então, nem se fala. Olha lá, hoje mandou a foto do sorgo para nós abrir o programa aqui, deitado no sofá, assistindo TV, esperando começar o balanço geral, assim. O toco também. Quem não fez uma artesinha? Agora é o seguinte, cabe aos pais corrigir, né, doutora? Colocar a criançada no trilho. É por aí, né? É, e a gente sabe que as crianças nem sempre verbalizam o que estão achando ou sentindo, mas às vezes cometem alguns atos que, por isso, eles têm que dar uma olhadinha se não está acontecendo mais alguma coisa, para que elas tenham tido essa ação, né? Que foi uma coisa, assim, trabalhosa, né? Trabalhosa, trabalhosa, com certeza. Ainda bem que não se machucaram. Ainda bem. Agora, vamos torcer para que os meninos, né, entendam o que eles fizeram, né, e percebam a gravidade também disso. Isso também, né?